Namastê, almas queridas. Gratidão infinita pela existência, mais uma vez. Nesse vídeo eu vou vos explicar e mostrar exatamente como vocês podem converter a vossa comida tóxica, OGM, tóxica, convencional, qualquer coisa, tudo o que seja não natural porque levou com tóxicos, pesticidas, herbicidas, tudo isso, tudo o que não é natural. Converter essa comida, qualquer comida, em energia cósmica, voltar ao seu estado natural. Vou vos mostrar e é por isso que eu tenho esta pirâmide. Essa pirâmide é banhada a ouro e ela consegue em apenas minutos me pôr já no foco de meditação relaxada. Se consegue fazer isto em nós e nós somos feitos de água e os outros elementos, mas principalmente água, então os frutos, tudo o que é comida também contém os seus elementos, então também vão ser convertidos em modo de meditação. Vão se tornar luz. E é este o processo que eu vou mostrar. Vão se tornar luz. E é isso ai. Vão se tornar luz. Vão se tornar luz. Esta é a pirâmide que eu tenho na mesa da sala. Se reparar. Uma pirâmide de cobre que mandei vir da Índia. Com o cristal dos sete chakras, com o símbolo infinito, encobre sete minerais diferentes. Sete cristais diferentes dentro. E cobre, faz ativar a Kundalini, a energia cósmica. Recarregar da pirâmide, tudo o que entra nesta pirâmide. E então, eu hoje comecei a comer fruta outra vez. Já parei o meu jejum e eu comprei toda esta fruta, toda esta comida convencional. Não existe esta comida orgânica na minha zona. Logo, eu tenho esses cestos gigantes. E eu meti toda a comida. Claro que nunca a viu toda e ainda tenho mais. Então, eu joguei a comida toda lá dentro, peça por peça. De maneira que cabe. Tenho de tudo. Cenouras. Abacate. Beterraba. Mamão. Melão. Melou. Abacaxi. Papaya. Um pouco de tudo aqui. sendo recarregado, transformado, reparado, curado, energizado, tudo dentro desta pirâmide. Porque está recebendo energia cósmica infinita. Num processo contínuo, sem parar. Então, tudo o que contém água, que é toda a comida contém água, vai converter, não só o que tem água, mas é assim que funciona a maioria. Tudo o que tem água é muito mais, o elemento água é muito mais, vamos dizer assim, ondulante. Você sabe como a água se comporta. Vai ser tudo convertido, curado, reparado, energizado, ativado. Então, tudo o que é tóxico, vai tudo como desaparecer e evaporar. E vai só ficar o elemento da comida. Isto tem tanto poder que até começa a desidratar a comida. E tudo o que está do oeste da pirâmide dura três vezes mais mínimo do que se estiver fora da pirâmide. Este é o processo que eu hoje comecei a integrar para transformar a comida tóxica em comida natural. E vou-vos já explicar o que é que essas garrafas estão aqui a fazer. Tenho aqui mais comida. Hoje comprei tudo isso. Mangas, papaias, congombre, anona, goiaba, tomates pretos, preto, banana, piera, gengibre, salsa, isso. Tudo isso, tudo o que é comida, e água, você pode jogar dentro da pirâmide e converter, fazer desaparecer, converter a comida inorgânica, vamos dizer assim, em comida orgânica, natural para você. Posso assistir. Tenho também uma lâmpada de sal de Himalaia. Isto é outro cristal que faz converter a energia negativa em energia positiva e faz reparar a energia da casa. Logo, já estou aqui em Feng Shui. Por isso que eu estou com a pirâmide na cabeça e eu vou deixar isto durante a noite. Agora, quanto tempo é que você deve deixar? Eu diria até três dias. Mas como eu quero passar a comida daqui para aquela cesta e tirar a comida daquela cesta para aqui para também levar esta comida lá debaixo da pirâmide que não cabe mais, aí eu vou deixar só essa noite. e amanhã já vou tirar. Porque na verdade... Vou-vos explicar. Eu também tenho a água aí energizando na pirâmide, dentro. mas tenho uma garrafa aí a mais e essa garrafa é onde eu também a minha orina antes de beber eu ponho debaixo da pirâmide para energizar também com energia cósmica. para levar mais rápido o meu processo o meu objetivo o processo da purificação do meu corpo. hoje voltei a comer e passei por seis dias porque essa noite fazia seis dias eu comi então cinco dias e meio de jejum depois de ter feito seis dias de jejum comecei a ter muitas diarreias então eu voltei a comer porque a diarreia é bom para desintoxcar mas eu já não tenho mais nada a desintoxcar a não ser superficialmente e então quando a gente está há muito tempo com diarreia eu começo a perder a gente começa a perder elementos no corpo eletrobytes e essas coisas então voltei a comer hoje e já não vou fazer mais nenhum jejum por enquanto o que eu vou fazer é começar a comer de novo todo cru 95% cru de vez em quando tenho uma coisinha ou outra como desidratado e tal e continuar bebendo toda a minha orina até ela virar água eu vou fazendo isso e talvez eu vá só ter uma alimentação por dia porque hoje eu já consegui controlar a minha mente e ter um processo equilibrado nesta ascensão neste caminho da purificação vocês fazem o que eu digo dependendo daquilo como vocês se sentem vocês não conseguem ser igual a eu e eu não consigo ser igual a vocês cada um tem a sua percepção de vida e eu estou aqui para passar as ferramentas e para explicar exatamente a minha experiência e aquilo que eu faço se vocês quiserem aplicar na vossa vida eu já aplico se não vocês fazem a vossa maneira sempre tendo a alma em conta os sentimentos como vocês estão a se sentir se não não seja maluco e não faça exatamente como eu faço se você está se sentindo mal agora se você está se sentindo bem continue entendeu então é isso que eu desejo passar para vocês como converter qualquer comida em comida natural de novo recarregada com a energia cósmica para ajudar você nesse processo qualquer dúvida poste nos comentários eu vou fazer os possíveis para responder a você meu nome é Igor Artur este é o ALTV nós somos todos um gratidão infinita pela vossa existência Namastê